Nesse dia 7 de dezembro de 2023, Laguna! Estou mostrando para vocês aqui no centro histórico a fonte da Carioca. Essa é a fonte da Carioca, pessoal. Fundada em 1863. Depois eu falo para vocês de barco, mas o Nordeste entrou, baixou muito a água. Vou fazer muita força para botar o barco sozinho lá. Amanhã entra o Sul, amanhã o barco vai para a água, tá? Daí eu vou fazer o vídeo para vocês. Mais aqui, ó. Então, continuando os estudos aqui de Laguna, o que acontece, pessoal? Vocês se lembram, lá da ilha de Itaparica, Bahia, parece muito, né? Uma fonte histórica em 1863. Eu acho, com certeza. Já fiz outra parte ocidental lá, né? Com aquelas fontes. Com certeza, essa margem leste da Lagoa de Santo Antônio, essa margem leste, ela tem mais profundidade, ela é bem mais profunda. Então, os barcos de maior calado, claro que vão encostar aqui na margem leste, mais próximo da barra, né? E é aqui que eles iam abastecer. Não é mais aberto para visitação. Mas aqui, cara, é um santuário isso aqui, tá? É um santuário. Um gole de água para vocês, lá do rosto, pensamentos bons, água das pedras, tá? Aqui da fonte da Carioca. Laguna, né? E está nos livros, né? Que foi aqui também, que o Garibaldi, ele vinha aqui e se encontrava a Anitta, né? A Anitta, que é a casa da Anitta aqui perto. Ela vinha aqui lavar a roupa e tal, né? E o Garibaldi vinha assim, para os cortejos, né? Aquela coisa de namorar, né? Olha aí. Muito legal. Muito legal.